Música De novo tentar aqui Descerão de Deus É incomparável É inexplicável Como Ele não é Deus Por mais que eu fale Ou tente esperar Jamais conseguirei Me faltam palavras Para declarar o que Ele é O poder do meu Ele está aqui nessa cidade Tem olhos de glória Seu rosto é de glória Cabelos de glória Sua boca é de glória Seu peito é de glória A coxa é de glória Seu peço de glória Eu vou te explicar Por que Ele é completamente de glória Tem olhos de fogo Como chuva de fogo Tem glória no rosto O poder do meu recente Tem glória na boca É que a barca usa Tem glória E os peçam Então eu te sinto De glória O poder do meu Teio de glória A coxa é de glória Senhor e senhora Cabelos de glória O vento com a neve Que quando é impido Na terra Eu vou te curar Salve do meu Teio de glória A coxa é de glória E a sua vitória, o meu pé a ser real e rio É que o meu tropeiro da vitória, graças a morte no nome de Jesus Sinta a presença de Deus te conseguiu De uma glória para a glória e o meu pé a ser real e rio Dau glória a Deus, vem, 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 vem Só tem que fazer a vida, vem, 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 vem Hoje a Deus, a tua voz, vem, vem, vem Sem olhos de glória, seu rosto é de glória Só que eu te glória, só tudo é de glória Pensa de glória, sua rosto é de glória Seu peço é de glória, eu vou desligar Porque ele é completamente de glória Sem glória no sol, sem chuva de fogo Sem glória no rosto, é retrocedente Sem glória, a boca e a espada, o saco Sem glória, os percos são resistentes Sem glória no peito, o fio de ouro Poxa, sem glória, seu rosto é de glória Só que eu te glória, eu vou desligar E quando eu te ligo, eu quero propagar Pura a luz, entrega e pressa forte Se dá a glória, filha, se glória É de glória, é de glória, ficando, é de glória É glória, é de glória, é glória, é de glória Porque Deus será de qualquer outro aqui Se vem só mostrando ao teu inimigo Que é glória em Deus, em reche o contigo Será as vestidos, não tem glória Será a vitória Não vem o que vai acontecer Se dá pra glória, filha, mexa de glória Sé glória, é glória, é de glória É de glória, é de glória, é de glória E agora nascendo, que Deus operando Ele é como o santo, o teu inimigo E agora é reino e mais escondido Será de vestido de poder e glória Será da vitória, o meu Deus virá em risco E agora agora se enche de bolha Segura de vidro, a ele é nozando Agora subindo, agora nascendo E Deus operando Ele é como o santo, o teu inimigo E agora é reino e mais escondido Será de vestido de poder e glória Será da vitória, o meu Deus virá em risco Segura de vidro, a ele é nozando Agora é reino e mais escondido Será de vestido de poder e glória 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 Obrigado.